O pacifismo e tudo o que ele repõe, ele está no Oeste, ele é um homicídio e ele está no Oeste. Nós vamos lutar nas ruas, nós vamos nunca arrependermos. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas no Público. Eu sou o Ivo Neti, comigo estão a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, dia 25 de julho. O debate com Donald Trump, no final de junho, expôs as fragilidades de Joe Biden. A cimeira da NATO não serviu como antídoto para dissipar todas as dúvidas e o que se seguiu do lado dos republicanos, uma tentativa de assassino ao nível de Hollywood e uma convenção em Milwaukee cheia de fervor, como que aceleraram o processo. Joe Biden está fora da corrida ao segundo mandato na Casa Branca e todos os indicadores apontam para que Kamala Harris assuma a candidatura democrata. Os 10 dias que abalaram a América é o título da newsletter de Teresa de Sousa nesta semana. O anúncio do domingo tornou-se inevitável, Teresa? Creio que sim, quando eu referia os 10 dias que abalaram a América começava não tanto pelo debate em Atlanta entre os dois candidatos, sendo Biden e Trump, que expôs à opinião pública as fragilidades do presidente norte-americano, referia-me à velocidade vertiginosa com que desde o atentado feitado a Donald Trump no Comissão Europeu de Silvânia a 13 de julho até à desistência de Biden à entornização de Kamala e até ao discurso do presidente ontem da Salaoval, digamos que foi uma sessão de acontecimentos que mudaram em certo sentido, não radicalmente, mas mudaram apesar de tudo os parâmetros da eleição para a Casa Branca, que é hoje a grande preocupação do mundo inteiro e a grande questão que se coloca aos americanos e houve de facto uma mudança total, como nos lembramos logo que houve o atentado a Donald Trump e a sua saída do palco naquela postura de força, que criou uma imagem de alguma maneira icónica que a maioria dos analistas dizia que era um passo decisivo para a vitória, até porque expunha muito a força de um contra a fragilidade do outro, depois houve uma convenção que foi a entornização da candidatura de Trump e a ideia, quando ele escolheu um candidato a vice-presidente, o DJ Vance, que é um mini-Trump, digamos assim, isso também significou que havia um grande convencimento de que a vitória nas presidenciais de novembro estava ao alcance da mão curiosamente Biden escolheu talvez o momento perfeito para anunciar a sua assistência política, o que tornou o resultado da convenção republicana numa não notícia e tornou a questão da liderança democrata da sua candidatura às presidenciais como a questão que interessava a toda a gente, a rapidez com que houve um consenso no Partido Democrático Democrata envolvendo não só Biden, que de alguma maneira endossou Kamala Harris, a sua vice-presidente, mas um consenso entre as grandes figuras do Partido Democrata que se encontrou em 24 horas e, portanto, houve aqui uma convulsão que veio outra vez pôr as coisas numa disputa ainda não resolvida entre o candidato democrata, a candidata democrata e o candidato republicano. Este foi o momento de virar de página, digamos assim. Ontem o discurso do presidente Biden na sala de bala marcou de uma maneira, de algum modo, sombria esse virar de página. Eu diria que esta fase de mudança, de euforia do lado democrático acaba agora e que agora há uma terrível batalha a travar que está longíssimo de estar definida ainda e que vai exigir ainda da parte da candidata democrata e do Partido Democrata um esforço enorme para ultrapassar as grandes fragilidades que Kamala Harris ainda tem para vencer a eleição presidencial. Carlos, a Teresa já aqui falou deste fulgor republicano, o Pedro Guerreiro que esteve a acompanhar a Convenção Republicana Milwaukee ele falava nos textos que nos escreveu, que escreveu para nós e também nas conversas que eu próprio fui tendo com ele no sentimento de vitória generalizado junto dos republicanos. Kamala Harris pode mudar aqui um bocadinho a situação, pelo menos este sentimento de vitória que os republicanos têm e que se sentia no que se alembra e mesmo no que nos chegava da imprensa norte-americana? Certamente, certamente. Eu acho que a candidatura de Kamala Harris transforma a situação neste sentido em que a derrota do Partido Democrata era inevitável e agora não é inevitável. A mudança nesse sentido e provavelmente a candidatura da vice-presidente vai ter de ser reforçada porque ela é uma figura relativamente segundo plano dentro do Partido Democrata e dentro da política norte-americana ao contrário do presidente Biden, que era um personagem extremamente forte no centro político norte-americano e dentro do Partido Democrata, que ela vai precisar de um grande personagem como vice-presidente. Nós já sabemos que ele vai ser branco e do sexo masculino. É uma espécie de política de género e de política racial invertida, muito ao espírito do tempo. Não é evidente quem será provavelmente um dos governadores, um dos grandes governadores, mas provavelmente o governador da Pensilvânia, não só por razões de política interna, como também de política externa, mas sobretudo por razões de política interna. O que me parece ser, aliás, um ticket relativamente inovador neste sentido em que junta um candidato presidencial do grande Estado do Pacífico e o outro do grande Estado. E um vice-presidente candidato a vice-presidente do grande Estado do Atlântico, dois dos maiores Estados e mais emblemáticos nesta campanha. Não tenho memória que haja uma combinação desse tipo e também uma relação em que o vice-presidente provavelmente tem, à partida, mais peso dentro do partido do que o candidato presidencial. É importante sublinhar isso. Kamala Harris tem, com certeza, qualidades, apreendeu, com certeza, muito enquanto vice-presidente, tanto na parte interna como na parte externa, mas continua a ser um personagem de segunda linha na política interna norte-americana e no próprio partido democrático. Ela já começou a campanha em pleno, ela estava preparada para esta mudança. O presidente Biden preparou esta mudança talvez há mais tempo do que há dez dias. Talvez ele tenha começado a preparar esta mudança há mais tempo. Aparentemente era a mudança que ele queria e havia alternativas à candidatura de Kamala Harris. Um dia vamos saber a história com mais detalhes do que podemos saber agora. O primeiro ato que ela faz, quando é, de certa maneira, indicada como sucessora de Biden na candidatura presidencial, é não ir ao Congresso receber o primeiro-ministro israelita. E isso significa que, provavelmente, a política externa, com a Ucrânia de um lado e Gaza do outro lado, vai ser uma questão crucial na campanha norte-americana. Isso é exatamente a pergunta que eu tinha preparada para agora. Era com uma guerra na Ucrânia, em que Biden sempre foi uma das principais vozes no apoio a Kiev, com a crise no Médio Oriente, em que, apesar do apoio declarado a Israel, Joe Biden tentou, ainda assim, conter algumas das ambições de Netanyahu. A verdade é que o presidente dos Estados Unidos nunca seguiu a batuta tão exolucionista como aquela que Donald Trump tem apresentado. Carlos, pegando no exercício que estava a fazer, o que é que nós, de facto, podemos esperar de Kamala Harris, se, de facto, ela for confirmada, porque ainda não é oficial, como candidata democrata ao nível da política externa, porque, de facto, enquanto vice-presidente, o vice-presidente dos Estados Unidos tem um papel, ainda assim, bastante limitado, que, em muitas situações, se limita a substituir o presidente nas suas funções enquanto presidente. O que é que nós podemos esperar da candidata democrata? O que é que, olhando para o trabalho dela, ao longo destes quatro anos, o que é que nós podemos esperar dela na sua... O que é que ela demonstrou, de facto, em termos de política externa? Ela precisa, em primeiro lugar, de um presidente e depois... Claro, exatamente. Como o Luís estava a dizer, precisa de um programa que não se resuma aos temas canónicos, aos quais ela está ligada, desde a imigração até à interrupção voluntária da gravidez, passando pelo Obamacare e pelas políticas de segurança social, ela também vai escolher, aparentemente, um tema de política externa. Foi, aliás, o que fez Hubert Humphrey, em 1968, quando o presidente Lyndon Johnson desistiu de apresentar a sua candidatura à reeleição como presidente dos Estados Unidos, Humphrey cortou com a política de Johnson no Vietnã. E, aparentemente, é isso que indica a ausência dela do Congresso na recepção ao primeiro-ministro israelita, que é, como é que dizer, uma afronta política clara ao primeiro-ministro israelita, e significa que ela se vai separar, deliberadamente, vai separar da política do presidente Biden em relação à questão de gás. Isso tem um impacto forte dentro do Partido Democrata. Marca apresenta como uma candidata da esquerda do Partido Democrata por oposição a Biden, que era a coitiscência do centro político no Partido Democrata e no Partido dos Estados Unidos. Portanto, há uma viragem no Partido Democrata à esquerda, que, de certa maneira, é simétrica da viragem à direita no Partido Republicano, que é confirmada pela escolha do vice-presidente, que, por sua vez, também tem um tema de política externa em cima da mesa, que é a questão da Ucrânia. Kamala quer se separar de Biden em relação à Gaza, quer pôr fim à política dos Estados Unidos, que, no fundo, prolonga a estratégia de Trump com os acordos de Abraão de consolidar um eixo entre Israel, a Arábia Saudita e os Estados Unidos e os países árabes ditos moderados, como é evidente o que isso significa no Médio Oriente, mas, enfim, quer quebrar esse eixo, quer pôr em causa essa estratégia, que, aliás, aquilo que o Irão está a tentar fazer desde 7 de outubro do ano passado, e o vice-presidente de Donald Trump, candidato a vice-presidente de Donald Trump, quer acabar com o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e acabar com a política do presidente Biden nessa matéria e fazer aquilo que o presidente Putin está a tentar fazer desde fevereiro de 2022, que é pôr fim à coligação ocidental. Vamos ter saudades do presidente Biden. Tereza, o que é que podemos ambicionar numa eventual chegada, de facto, à Casa Branca da californiana? Bom, primeiro é preciso que ela chegue à Casa Branca. Sim, e que ela passe no... Exato, exato. Não há essa confirmação, não é? Exato, exato. Não, mas aí não vai haver grande problema, porque ela tem o apoio da meia-ulher dos delegados à Convenção Republicana da Democrata de Chicago. O problema é que as sondagens mostram, antes e depois do atentado, antes e depois do anúncio da assistência de Biden, que as duas, as projeções das sondagens dão uma corrida extremamente apertada, não há nem o efeito do atentado, é curioso isso, não houve o efeito do atentado e da Convenção numa subida do apoio popular a Donald Trump, não houve, ficou tudo na mesma. É curioso e é importante verificar esse facto. A escolha de Kamala Harris também não trouxe uma alteração significativa ou nenhuma nas sondagens. Eu quero só de recordar que, apesar de tudo aquilo que se disse de Joe Biden e da sua fragilidade, da sua idade, nas sondagens anteriores à assistência e, sobretudo, ao debate, Biden tinha um comportamento mais favorável do que a própria Harris, justamente por uma razão que o Carlos mencionou, o facto de ela ser vista como uma figura ainda de segunda linha na paisagem política norte-americana. Harris vai tentar uma estratégia de recuperação, da coligação, digamos assim, que levou Obama à presidência. Ela tem o voto favorável das mulheres, dos jovens, dos afro-americanos e, mais apertado em relação a Trump, dos hispânicos, mas, como todos os analistas nos Estados Unidos nos chamam a atenção, estas eleições, nos swing states, nos estados em que elas vão ser definidas, passam muito pela chamada classe trabalhadora, que é uma coisa que, nas análises nos Estados Unidos, quer dizer, a população, sobretudo branca, que trabalha e que não tem formação superior, que representa uma parte muito significativa do eleitorado, que se situa, sobretudo, nos estados do Midwest, aqueles estados que não são nem a Califórnia, no extremo oeste, nem os estados como Nova Iorque, como Washington, do lado leste, e que são uma massa enorme de eleitores. E o que se verifica é que a Câmara ainda não tem uma postura e um discurso e um programa que olha para este para esta parte fundamental dos eleitores, que é uma parte que na qual Trump com a escolha de Vance investe imenso e que é fundamental para uma vitória. Portanto, está tudo em aberto o que é que ela vai ser se jogar a Casa Branca, vai manter uma política interna muito parecida, creio eu, com as chamadas Biden-o-mix, portanto, aquilo que a Donald Trump, a Donald Joe Biden trouxe de novo à política económica norte-ambucana e que verdadeiramente foi imenso, foi imenso, como se não, a maior parte dos americanos não percebe a importância dessa mudança que ela introduziu na política económica norte-americana, vai dar, dizem os analistas, mais importância à agenda social, preocupa-se muito com o o side-care, as creches, o apoio às crianças, mas também o apoio aos idosos e às pessoas que precisam de maior atenção, tem uma ideia muito clara sobre as questões da saúde num aspecto para um europeu é difícil de entender, mas para os americanos é fundamental, ela quer, já propôs, aliás a ideia também era de Biden, ela já propôs que a avaliação de créditos dos americanos na banca não leve em consideração a dívidas, as dívidas contraídas pelos cidadãos americanos por causa da saúde, que são imensas, é um paralelismo com as dívidas contraídas pelos americanos para irem para a universidade, Biden já anulou a parte da dívida que se acumulou para a classe média para pagar as universidades, ela tem uma ideia semelhante para as dívidas que os americanos têm em relação à saúde, porque não há Serviço Nacional de Saúde, há apenas o Obama quer, mas o Obama quer é para os 40 milhões mais remediados, que vivem com maior dificuldade na sociedade americana, não é para a classe média em geral, vai ter essa preocupação mais social. Na política externa, tirando aquilo que o Carlos disse, não creio que vá haver grandes mudanças, só queria dizer duas coisas, a primeira é que Biden ainda tem seis meses de mandato, vai concentrar-se na política externa, vai conflituar-se em Gaza e na Ucrânia, vai querer encontrar uma saída para a guerra, pelo menos um cessar-fogo e um início do day after da guerra em Gaza, está em posição acho eu, vamos ver, de torcer muito mais o braço Benjamin Nathan-Ayú, eu creio que vai fazer, é evidente que a liderança de Kamala Harris na guerra da Ucrânia, nos aliados na NATO, não tem a força que tem a liderança de Biden, mas ela não se vai afastar e todas as declarações dela são nesse sentido da linha do presidente americano em relação à Ucrânia, aqui o único risco sério é de facto a eleição de Donald Trump, com ela não creio que haja risco, evidentemente não tem na Casa Branca se vai jogar a gigantesca experiência e conhecimento que tinha o presidente Biden sobre o mundo, sobre os líderes mundiais, sobre o papel na América do mundo, mas evidentemente essas coisas também se constroem quando se jogar à Casa Branca. E era precisamente por aí que eu ia para esta pergunta, no meio de toda esta confusão foi apanhado também Benjamin Netanyahu desta confusão da política interna nos Estados Unidos, Netanyahu discursou ontem no Congresso dos Estados Unidos, ele elogiou o Joe Biden e estendeu os elogios também a Donald Trump e visou sobretudo o Irão, tal como escreveu a nossa jornalista Sofia Lorena, para o Irão Israel é primeiro, a América é seguir, disse o primeiro-ministro israelita. Carlos, o que é que acha do discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Washington? O que avaliação é que faz o discurso dele ontem no Congresso e depois partimos aqui um bocadinho para analisar também esta ideia da relação entre Joe Biden e o fim do mandato com a guerra de Gaza? O discurso do primeiro-ministro israelita é o quarto e ele é um antigo embaixador de Israel nos Estados Unidos portanto ele conhece bem a política norte-americana é dirigido sobretudo ao partido republicano e à ala moderada do partido democrata que continua a apoiar Israel mas é sobretudo importante pelas referências que faz a Biden e a Trump ao Trump e a Biden que ambos seguiram a mesma estratégia dos acordos de Abraão que visa isolar o Irã em ambos os casos de Trump e de Biden é a política oposta àquela que Obama seguiu Obama quis concentrar-se no Irã e encontrar um quadro de detente nas relações entre os Estados Unidos e o Irã os conselheiros de Obama são os conselheiros de Kamala Harris Philip Gordon que é um dos principais conselheiros de Obama é o conselheiro de segurança nacional de Kamala Harris e é um dos partidários daquilo a que os estratégias americanos chamam uma Iran First policy primeiro o Irã tentar resolver o problema do Irã para escapar aos dilemas de uma aliança com a Arábia Saudita que existem em vários domínios designadamente no domínio dos direitos humanos e também em relação a Israel o presidente Obama representa representava e representa no Partido Democrata uma ala que é fortemente contra a aliança a aliança histórica entre os Estados Unidos e Israel é nesse campo que Netanyahu joga para separar Trump e Biden de Obama e Kamala Harris que podem efetivamente a derrota já não é inevitável podem efetivamente ganhar as eleições o que seria para Netanyahu um desastre equivalente àquele que a vitória de Trump seria para o presidente ucraniano é nesses termos que esta eleição se vai se vai pôr é interessante que seja um discurso se quiser de grande estratégia quando aquilo que está em cima da mesa é completar um acordo sobre Gaza onde os detalhes os calendários as personalidades são essenciais mas sobre isso Netanyahu nada disse nada disse em público mas vai dizer com certeza em privado uma vez que se está numa fase aparentemente uma fase crucial das conversações entre os Estados Unidos o Egito os Emiratos e as facções palestinianas e bem entendido Israel e ao mesmo tempo que Netanyahu discursava em Washington em Tel Aviv dezenas centenas de pessoas esperavam que fosse anunciada o acordo para a trégua em Gaza isso não aconteceu e continua a não existir o tal acordo o acordo que todas as partes digamos assim esperam pelo menos uma parte substancial das familiares destas pessoas que continuam ainda em Gaza a Sofia escreve no nosso jornal esta quinta-feira que Biden quer ter a Sofia Lorena a nossa jornalista que Biden quer ter o fim da guerra no seu legado por outro lado Netanyahu continua isto já é uma assunção que eu faço mais interessado em arrastar ao máximo esta indecisão porventura à espera de um presidente com um posicionamento que vá mais ao encontro das suas ambições por exemplo assim mas eu agora quando vinha para aqui para gravarmos este programa vi um alerta com uma declaração de Trump do ex-presidente norte-americano com o qual Netanyahu se vai encontrar acho que na sexta-feira em Mori Lago a dizer ao primeiro-ministro o ex-presidente acaba com a guerra e liberta os reféns portanto não há aqui evidentemente que Netanyahu conta como contam outras figuras da cena internacional não muito mais adversas mais adversárias dos Estados Unidos como Vladimir Putin ou Xi Jinping contam por exemplo em relação à Ucrânia com uma vitória de Trump para ganharem vantagem na Europa e ganharem vantagem na cena internacional isso é evidente Netanyahu é um pouco diferente mas antes desta viagem quando preparou esta viagem está a ser preparada esta visita está a ser preparada há quase dois meses não contava naturalmente ir encontrar o cenário que foi encontrar em Washington com tudo a mover-se a uma velocidade enorme com Biden muito mais livre para lhe forçar a mão em relação a um rápido cessar fogo e à libertação do reféns eu devo lembrar que como se disse muitas vezes em Tel Aviv nas manifestações contra o Primeiro-Ministro Israelita e pela libertação dos reféns que os reféns as famílias dos reféns mais de pressa eram recebidas por Biden do que por Netanyahu agora aconteceu a mesma coisa antes da chegada do Primeiro-Ministro Israelita Biden recebeu as figuras o serviço ele estava com Covid mas a Casa Branca recebeu os familiares dos oito reféns do Hamas que são de origem americana portanto Biden tem melhores condições para forçar a mão a Netanyahu ontem o discurso dele no Congresso foi um discurso como se nada se tivesse passado nem se viesse a passar nas negociações para um cessar fogo e para a libertação dos reféns e sobretudo para o dia seguinte o que é que se vai fazer em relação ao conflito eterno do Médio Oriente ele continuou a dizer que levava que a guerra era para acabar com a vitória final com a garantia da desmilitarização de Gaza com a garantia da desradicalização de Gaza não sei como é que ele tem estas garantias a não ser como a guerra interna porque a guerra ajudou a radicalizar justamente em Gaza os palestinianos e a guerra também se revela muito difícil de atingir o objetivo quase impossível do primeiro-ministro israelita que é acabar com o Hamas não se acaba com o movimento desta natureza houve manifestações gigantescas à porta do Capitólio enquanto ele discursava de palestinianos mas também de judeus americanos que são contra Nathanael e que acham que ele é um obstáculo está a ser um obstáculo à resolução do problema contou como o Carlos já disse com a ausência de mais de 100 congressistas do Partido Democrata quando falou não disse nada diferente disse que levava alguém até ao fim não falou em cessar fogo não falou nas propostas de paz do presidente Biden manteve o mesmo discurso e naturalmente agarrou-se ao Irã como o inimigo comum para mobilizar naturalmente a América porque o Irã é de facto um inimigo que alimenta o S-Bová que alimenta o Hamas que alimenta as milícias iraquianas que alimenta digamos a destabilização regional mas ao contrário do que disse o Carlos eu acho que nós não temos a certeza se o acordo nuclear que Obama negociou com o Irão em 2015 com apoio na altura da Alemanha da França do Reino Unido da China e da Rússia dos cinco países do Conselho de Segurança mais a Alemanha se não tivesse sido rejugado por Trump três anos depois se não teria tido um efeito mais eficaz naquilo que é fundamental até para a segurança de Israel que é travar o programa nuclear iraniano que quando se rasgou o tratado quando Trump rasgou o tratado levou a que a fiscalização e a vigilância internacional da Agência Internacional de Energia Atómica sobre o processo de enriquecimento do urânio se tivesse tornado muito mais difícil e deixado segundo dizem muitos analistas o Irã à beira de ter a capacidade de fabricar uma arma nuclear portanto há aqui uma série de incógnitas sobre o Irã que não me levariam a dizer a pôr a política desenvolvida por Obama tão em contradição com a política desenvolvida por Biden que ultimamente tem tentado de alguma maneira retomar o diálogo com o Irã mesmo no quadro da radicalização atual da situação no Médio Oriente E agora que temos ainda três minutos falar aqui só um bocadinho de contexto da visita do Dimitro Kuleba à China ele que esteve em Pequim para mais um esforço de persuasão junto dos responsáveis chineses para influenciar a Rússia ao fim de três horas de reunião o Ministério dos Negócios Estrangeiros Ucranianos emitiu uma nota em que dava conta da mensagem transmitida por Kuleba aos dirigentes chineses a Ucrânia insiste que está preparada para entrar num processo negocial com o lado russo a dada altura quando a Rússia estiver preparada para negociar e sublinhe-se esta parte em boa fé Carlos o que é que significado tem esta viagem de Kuleba a Pequim É importante em si mesmo que a Ucrânia continue a falar com a China é importante justamente porque há uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia a China formalmente é um país neutral mas na realidade o que é é a retaguarda estratégica da Rússia e também e também um aliado da Rússia que lhe permite manter o seu esforço de guerra numa máxima intensidade contra a Ucrânia eu julgo que a Ucrânia vai multiplicar os sinais de que está disponível para uma negociação por antecipação ao resultado das eleições norte-americanas também porque sente do lado da Alemanha essa uma pressão para para negociar mas quem tem a chave dessa negociação é a Rússia de Putin e Putin gosta de estar nessa posição em que são os outros que querem abrir negociações e ele pode manter a sua posição que é uma posição de intransigência e pode contar no final do dia com a China para apoiar essa posição não porque não porque a China necessariamente se reveja nessa posição mas porque não está preparada para pôr em causa a sua aliança com a Rússia mas nesse contexto nesse contexto a credibilidade internacional da posição da China como uma posição neutral como um potencial mediador entre a Rússia e a Ucrânia fica prejudicada como tem feito sucessivamente prejudicada ao longo dos últimos 12 meses Tereza isto pode significar aqui também alguma no fundo contenção da Ucrânia no que toca a sua posição alguma sensação de que de facto tem que também chegar aqui ao meio termo ou não quer dizer há aqui muitos fatores envolvidos e nós não dominamos naturalmente todos os fatores o presidente Zelensky tinha dito aqui há pouco tempo que se houvesse como ele quer que haja uma segunda conferência de paz na Suíça que ele queria a presença da parte russa do conflito há aqui um sinal de abertura a alguma negociação há naturalmente o receio enorme como o Carlos referiu da eleição de Trump que altera completamente as condições e a relação de forças no campo de batalha e na própria no próprio quadro diplomático internacional há naturalmente um cansaço de guerra da parte dos ucranianos que Zelensky tem de levar em conta e há também as informações que existem quer nos serviços ocidentais quer naturalmente em Kiev de que a capacidade económica e militar da Rússia não é limitada há imensas notícias sobre isso há imensas notícias sobre o terrível número de baixas há notícias sobre o desgaste sobretudo da parte do armamento antigo da antiga União Soviética no campo da batalha há informações preocupantes sobre a economia russa sempre aquela ideia que me pareceu sempre um bocadinho ao lado de que as sanções não tinham qualquer efeito não é assim as sanções têm efeito levam tempo a ter efeito e são de alguma maneira como matadas pelo apoio da China à economia russa mas acabam por ter efeito portanto eu creio que estamos a chegar a uma altura do conflito em que ambas as partes fazem contas mesmo tendo como ponto de partida a ideia que Putin só acabará com a guerra ou só aceitará algum tipo de negociação se achar que vai perder e não sei se ele ainda tem essa perceção do outro lado a NATO com o say Trump não se pode dar ao luxo de aceitar um resultado deste conflito que no fim de contas os ucranianos travam em nosso nome e morrem em nosso nome de uma maneira que não prove a sua superioridade política e militar não me parece que isso seja pensável o que eu acho é que estamos num momento de redefinição não sei bem em que sentido que conta com uma série de fatores e que conta naturalmente com muita força na Europa e em Kiev na União Europeia nos aliados europeus e em Kiev com a probabilidade da vitória de Trump nas eleições presidenciais norte-americanas vamos ter saudades do presidente imensas e nós temos mesmo de terminar por aqui queria agradecer ao Carlos e à Teresa por mais este episódio agradecer quem nos ouviu do outro lado e voltamos para a semana muito obrigado obrigado muito obrigada o podcast Diplomatas é uma parceria público IPRI Instituto Português de Relações Internacionais O público fica no ouvido